Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos aqui ao canal News Amelili. Gente, olha só, as suculentas cresceram tanto, choveu aqui, ela levou assim, não é bem chuva em cima, mas chove assim e elas, e acho que só aquele frescor da chuva já deixa elas enormes, elas crescem tanto quando chovem, parece brincadeira, né? Mas o pessoal também me fala isso, que elas espicham quando chovem e tem muita gente que fala assim, News, eu estou tão feliz porque eu adquiri as suas suculentas, outros me mandam mensagens dizendo assim, News, em breve eu vou adquirir as suas suculentas e vocês sabem que isso é tão gratificante, tão gratificante, gente, eu fico super feliz por cada mensagem que eu recebo de vocês, eu olho todas as mensagens, às vezes eu esqueço até de dar o coraçãozinho, mas é uma falha minha que a gente acaba passando ali, lendo, e se você vai fazer outra coisa na hora, você, depois eu volto lá para dar o coraçãozinho, tá gente? Mas eu leio todas as mensagens, sou grata a cada um de vocês que deixa as mensagens aí para mim. Vou mostrar aqui para vocês as suculentas novas que são essas aqui e a maior parte dessas aqui, gente, são suculentas novas que chegaram há pouco tempo. Aí eu vou estar mostrando aqui para você e o tanto, para vocês, e o tanto que elas se desenvolveram assim em uma semana. É uma coisa absurda. Olha só, essa daqui, ó, é a Redmon. Olha só, gente, que tamanho que tá. E essa aqui, a Redstone. Eu já tenho uma planta dessa, mas veio mais uma. Aí eu tenho essa aqui, que é a Tico Monstrosone. ó, olha que linda que ela vai estar também. Essa aqui é a Abrelia, a Marco Jones, a Dilux. Essa daqui é a Quindraia. Essa planta aqui cresceu muito, é uma planta que cresce e desenvolve muito rápido, porque essa planta, essas plantas aqui, ela deve ter um mês e pouco que tá comigo e elas já cresceram esse tanto. Essa aqui eu mostro uma dica argentina. Não, não é argentina, não. Não sei se é argentina, não vou ver direito. Depois eu vejo direitinho. Essa aqui é a Buigun. Tá até com uma manchinha ali de variegação, mas não é não. Isso acontece nas plantas, que ela faz uma mutação, né, gente? Faz a mutação. Púlpula e champanhe. Ó, que linda. As plantas são muito bonitas, né, gente? Ó, olha essa aqui, ó. Tem umas plantas que eu não sei nem falar o nome. Olha, essa daqui é Jesus. Linda também, maravilhosa. Olha as línguas diferentes, gente. Eu tenho duas línguas agora. Essa aqui, ó, a Blue Machine. E essa daqui, quem é? Deixa eu ver. A Nicodô. Que também tá enorme já, ó, pelo tamanho que ela chegou. Elas já chegaram grandinhas, mas aí saiu duas, três olhinhas, elas fazem assim. Puf! Aumenta. E essa daqui também, ó, gente. Olha que linda que é essa planta. Todas elas são bonitas, né? A gente fala, olha que linda, olha que linda, mas todas são maravilhosas. Agora eu vou mostrar essas daqui pra você estar vendo. Se eu for ficar falando das plantas, gente, eu passo o dia falando aqui. Ou mais, porque é muitas plantas. E tem por lá tudo, tem as folhagens. Até tava ali pegando umas folhagens, que ontem eu vi o vídeo da plantinhas da Rose, que o dólar dela tá maravilhoso. Eu falei, gente, eu tenho um dólar. Meu dólar tá só o pó. Não tem nada, não tem nem folha. Caiu um vaso ali, depois eu vou pegar. Aí eu vim aqui mostrar pra vocês essas plantas aqui. Aí eu falei assim, ah, vou lá mostrar as suculentas que cresceram bastante pra o povo ver. Olha, gente, essa daqui é a Lamborghini. E logo ela vai tá grande. Já tá saindo carúnculos, ó. Já tá crescendo e logo, logo eu vou fazer a poda nela. Essa aqui é a Murada. Essa daqui eu preciso pegar a identificação, que até agora eu não peguei a identificação dessa planta. Essa daqui é a Cleopata. Essa é a Dolaris. Essa é a Orc. Breck Orc. Ai, essa daqui tá com muita água aqui, ó. Essa é a Roco. Ó, essas plantas aqui vão ser todas, todas... Aquela ali é a Ale. Elas vão ser todas, todas... É, como é que se faz? Podada. Olha que linda que é essa. Essa aqui é a A75. É de um verde, né? É a Arumi, essa daqui, ó. E também, gente, vocês vão vendo essas plantas aqui. Vocês sabem quando vocês estão comprando nos kits, como que elas são. Essa é a Mamba. Essa aqui eu não tenho muda e não cortei ainda a Mamba Negra. Eu tenho dois tipos de Mamba. Tem uma Mamba Negra e tem uma só a Mamba. E é diferente uma da outra. Olha bem que essa aqui é a Mamba Negra. Essa é a Peral. Já tá saindo carunculas. Essa daqui também é uma plantinha que eu achei tão fofinha. Olha isso. Essa é a Brisa Rosa. Ela é rosa mesmo. É bem escura, gente. Ah, essa daqui é uma pequenininha que eu tenho aqui, que ela tá crescendo. Essa aqui é a... Como é que é, meu Deus? Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Olha essa daqui. A Brue Martini. Brue Metal, aliás. Brue Metal. Essa é Mini Gozahang Vermelha. O nome dela é ser Mini Gozahang Vermelha. Olha que nome difícil. Aí tem essa aqui que é a Minaco. A Kemi, um tamanhozinho maior. Essa daqui é a DW06. Olha a matriz. Essa daqui é a Puple Seu. Também é uma planta linda. Essa aqui é a Lovely Gold. Ah, essa aqui, ó. A Rosa de Jade. Que Zomondo. Olha quanta água tem nesse olhinho aqui, ó. Tem que tirar, né? Que muita água assim não pode. Ó. Essa é a A. Ache. Ache. Ela é linda, né, gente? É uma coloração muito bonita. Essa aqui é a Caltrin. Ó. Ó que linda que ela é. A Caltrin tem uma coloração e as pontas das folhas dela é bem grossa. Essa é bem dura. Turbulente. Essa é a Ring. Que é diferente daquela. Essa é a Vista. Essa aqui quem é, meu Deus? Chatole. 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 Hihi. Ó. Olha que linda, gente. Ai, eu passo assim pelas plantas. Estou com meu pescoço meio duro hoje. Olha essa camisole. Ó. Bonita, né, a camisole. Essa aqui é uma Disque Pink. Ai, está até apertado para pegar a planta. Não está dando nem para pegar, para tirar. Vou ter que fazer um outro coberto na parte de cima para estar pondo ela. Essa é uma outra Hache. Essa é diferente, né? Essa é uma Hache diferente, que fornecedor diferente. É plantas diferentes. Essa é uma Poniente. Essa daqui é a mesma dessa. Essa daqui... Deixa eu ver. Ah, essa daqui é a... É a Talente. E essa daqui... Deixa eu soprar aqui. Ai, gente, eu sopro, viu? Sinto muito, mas eu sopro. Sopro elas porque eu não gosto de ver com essa aguinha no miolo, porque eu acho que elas ficam mal. Tetrax. Cleopel. Essa aqui é a minha matriz, a minha Talente. Pink Champagne. Ai, essa daqui é... Essa daqui está grande, hein? Está até com mato. Ó. Deixa eu ver quem é essa aqui de perto. O nome. É Blu... Bluid... Marini... Magini. Essa daqui quem é? Pink Champagne. Tem duas Pink Champagne. Que é bom sempre ter duas. Essa daqui é a Ale. Ó. Que linda que ela está. Essa daqui é a... Nô. Essa também é muito bonita. Precisa tirar a água dela. Ai, eu tenho tanto medo da água esquentar aqui e estragar o miolo, sabe? Essa daqui é a Inkeleite. Essa daqui eu já mostrei. Essa aqui é a Minigosa Hang. Aquela lá, ó. Aqui está verde. Está vendo? E lá... Tem uma mudinha. E lá ela está vermelha. Ela fica vermelha. Ela é uma planta maravilhosa. É rara. Raríssima aqui no Brasil. É White Castelli. Essa daqui... Essa daqui já está vendida, tá, gente? Essa planta aqui, ó. Que é a... A matriz dela é essa. Esse nome aqui, ó. Guainha. Essa daqui é a Moing. Moing. A Moing. Moing. Com esse nome até eu, né? Essa é a... É... Silopes. Olha essa. Essa não é aquela Bum, né? Que a gente tem. É Bumby. Ó. É tudo planta nova. Inke. Inke. Ó. Ai, gente. Essa planta aqui, ela muda fácil. Nem muito menos. Essa está fish. Nem muito menos muda. Nem carúnculo, nem muda, nem nada. Essa planta aí é cruel. Olha essa aqui. Tretrax. De novo. Essa daqui é a... Carla? Será? Ela mesma, a Carla. Essa aqui é a... Chiazapak. Essa aqui é a... Mu... Muxi. Acho que vocês devem dar risada de mim, né? Lendo esses nomes difíceis aqui. Quase que não entendo o nome. Que é complicado. Cada nome desse. Gente, essa planta aqui, ó. Ela é maravilhosa. Eu ainda não tenho muda dela. Ela está crescendo ainda. E ela fica um sonho as carúnculas dela. Dá carúnculas individuais. Cada folha com a carúncula diferente. Mas é muito bonita. Essa é a Dyke. Ó. Olha que planta maravilhosa. Um sonho de planta. Olha isso. Deixa eu ver. Essa daqui eu nem sei se eu já mostrei. Ó. Estou tirando a água. Muxinha. Olha aquela dali. A capela. Essa daqui, ó. Todas essas eu ainda vou... Estar aí. Fazendo muda, tá, gente? Então, não vai ser agora que vai ter muda, não. Demora um pouco. A Broseboy. Essa aqui, ela é linda. Eu gosto muito dessa planta. É a Orc Forre. Orc. Ox Forre. Ox Forre. Fala de rápido que sai. Olha isso. Na. Naxon. E essa? Baruco. Também é muito bonita, né, gente? Ah, e as plantas em si, elas são um sonho, né? Olha essa aqui. Essa é outro tipo de planta, ó. Começa com B também. B-O-O. O B é B-O-O-G. Bog. Eu leio assim. Não sei se é bog mesmo, mas... Olha que planta maravilhosa. Olha isso, gente. E ela é verde. Eu não sou muito chegada nas plantas verdes. Mas essa daqui tá... Tá que tá, né? Olha, essa aqui é uma Candy White diferente. Acho que é uma Candy White argentina ou coreana. Eu não sei. Uma Inquilete. Uma Inquilete não. Uma Nequita. E essa daqui? Totanos. Olha isso. Olha aquela lá. Não dá nem pra ver. Essa aí é a Thanos. Aquela lá é a Blush. Blush. Blu. Acho que é Blush. E essa daqui também tá bem grande. Essa aqui é a Pulp Lady. Essa daqui é um... Eu tenho que tirar ela, né? É só uma muda da Dakota. Essa aqui é a... Ai, como é que é o nome dessa, meu Deus? Oceana. Olha como a Oceana é linda, gente. Eu acho essa planta maravilhosa. Uma Big Cat. Uma Valência. Ó. E essa daqui é quem? Púrpulis. Eu acho. Essa daqui é uma DK10. E essa daqui é uma. Baracos. Baracos. E essa daqui, ó. Tinha uma mudinha ali. Vai, mas não vai. Vai, mas não vai. Eu falei, ah, eu vou pôr aqui. Vou até pôr essas aqui pra... Pra enraizar. Aí, gente. Olha como ela está linda. Essa é uma Cancan, né? Uma Merida. Acho que é uma Merida. E ela dá carúnculas. Eu vou deixar ela aí crescer. Ficar bonita. Essa aqui que está um sonho, né? Então, gente. Hoje o vídeo foi esse. Mostrando a lindezas das suculentas depois da chuva. Elas ficam muito grandes. Crescem bastante. Ficam maravilhosas. E vocês me desculpem aí se o nome não saiu certinho. Né? Porque é assim mesmo. Ah, eu tinha falado da mamba lá no começo. Essa aqui é a mamba. A mamba negra. E a mamba. Vamos ver se vai ter alguma diferença nas duas quando crescerem. Essa daqui é de fora. Né? E essa daqui é nacional. Tchau, gente. Ó. Quem gostou, deixa aquele gostei aí pra mim. Muito obrigada a vocês que estão sempre aqui. Me prestigiando. Me deixando joinha. E muito obrigada pelos comentários. Muito obrigada pelas mensagens que chegam direto aqui pra mim. Sou grata a cada um de vocês. Sempre. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.